Laude, 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 Laude E salve galera, beleza? A F já tá trazendo mais um vídeo E bom, hoje eu vou fazer um desafio muito louco Porque mano, eu sempre quis entrar pra Laude Eu tenho esse sonho até hoje E galera, eu não pensei nada mais nada mesmo, mano Do que ficar fazendo aquele desafio já Que muitos conhecem, de falar 20 mil vezes uma palavra E bom, eu vou falar 20 mil vezes Laude, tá bom rapaziada? A gente vai ficar aqui umas 3, 4 horas E bom, se esse vídeo chegar no PlayHard Chegar aí na rapaziada da Laude, mano Eu falo 50 mil vezes a palavra Laude, tá bom? Então já fica aí, o desafio tá dado já pra vocês Então galera, o desafio tá dado, mano Eu vou falar 50 mil vezes E vocês tem o desafio de fazer chegar lá em alguém da Laude No PlayHard, mano Se chegar no PlayHard, velho Cê é louco, galera Então mano, vamos que vamos Então, essa é a Laude Então esquece Bora que bora, galera Então mano, já vamos começar naquele pique Tá ligado? Bora que bora Laude, laude, laude Laude, 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 laude Loudi, 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 Lou Láuncio ... ... �ng e e e e e e e e Louje, 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 lou Ai meu Deus . . . Legendidade, como limitar relaxed. Lo psychology, lo ponga. Lo logic, loch logic, lo Finish, loja logic lately, lo Pickle Li as, loke, lo chute. Larch legislateur, civilize. g mais 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 gente mais 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 Laude, Laude, Laude... Lourdes. Lourdes. Latil,... Lourdes. Lourdes. Lourdes, 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 Lourdes Láudio, 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 láud Eu... Lá... Olha... disrupta update o o o o ¨ o o não lua Lua Olá laute a prontos Loud 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 Então esquece Apoio Lazy-Lazy Lazy Large Lazy quem não está Lazy Lại Lazy 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 Lourdes, louis, 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 Luiz loud 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 L.A.U.G. 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 Láudio, 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 Láud Loud 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 O que é isso? Láugi suspensão L saudade ов avi u 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 Loudi 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 Loude, 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 lou loud 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 load 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 Muito bem louca 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 large 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 would you imagine will do Douce, Tris, Tris Louce, Tris Louce, Tris Dot Lanji,uroge, criamos L upgrades, uhanjosdrop Logi, Legal, embodied Need ζ Leille E chili sem Láudio 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 Láud Lounge 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 Que? Lounge, 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 Lounge... Lounge, 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 Lounge... Lounge, 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 Lounge... Lounge, 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 Lounge... Lounge, 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 Lounge... Láudio 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 Láud Lounge 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 iyoruz gente mo tweela Will do employ phase 2 when you wish you could do esp be able to lajeira 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 close lajeira 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 Oujei, oujei, oujei Lourdes, 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 Lourdes Eu vou lair Onde eu vou. Onde eu vou. lottery escape l Ah, salão, copiado. Não é loucura, esquece. Tchau, tchau! Lærga, nelas, nao, nao, nao. Wow! Láudio, 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 Láud Looch lounge 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 ... sigues... ... Lounge 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 A mensagem de Louie 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 Lou Lounge Lounge, 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 L A gente vai ouvir de uma palavra A gente vai ouvir de uma vez Louch melouch 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 louch louch Lounge E aí E aí E aí E aí Lich, 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 L L logic L MIT DO HOMES LIBT LIB 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON